A ordem do Divino Mestre, uma verdadeira multidão de homens e mulheres se levantaram de todas as partes do mundo para seguirem o chamado do Senhor Jesus e de sua Mãe Santíssima, para seguirem pelo caminho do verdadeiro amor e da vida perfeita. Reis, rainhas, religiosos, virgens, missionários, eremitas, crianças, adultos e idosos, encheram o céu da fé católica como que de estrelas cintilantes, dissipando as trevas do mal e do pecado, iluminando o mundo inteiro com a luz da graça divina e guiando os homens seguramente ao céu e à salvação. Ainda hoje, multidões de almas no mundo inteiro seguem os seus exemplos. Acorrem aos santuários erguidos onde eles viveram e morreram, rezando-lhes, suplicando o seu poderoso auxílio para lhes alcançarem as graças necessárias à sua santificação e salvação. Que encanto eles têm que faz com que ainda hoje milhões sigam as suas pegadas no mundo inteiro? Por que, ao invés de serem esquecidos ao longo dos séculos, são cada vez mais amados, seguidos, lembrados, admirados e louvados? Que mistério eles encerram em si mesmos, que faz com que multidões do mundo inteiro procurem cada vez mais conhecê-los e imitá-los? Por que, nas aparições de Jacareí, a Mãe de Deus recomendou tanto conhecimento e meditação da vida deles, se quisermos aprender o verdadeiro amor e salvar as nossas almas? Nesta nova série de vídeos do Santuário das Aparições de Jacareí, vamos descobrir tudo isso e muito mais. Entre conosco na maravilhosa jornada de Sede Santos. E aí Santa Lutia ou Luzia de Siracusa, Sicília, Itália. Olá amigos, eu sou Marcos Tadeu, vidente dos Sagrados Corações Unidos em Jacareí. E obedecendo a ordem da Mãe de Deus, apresento a vocês a vida de mais uma santa. Vamos fazer juntos nossa viagem agora, para conhecer uma grande santa, que é um exemplo brilhante de amor ao Senhor e a Maria Santíssima. A Itália, a bela Itália, é sem dúvida nenhuma a nação que mais possui santos, aparições e santuários espalhados pelas suas belas terras. E é para lá que vamos agora, para conhecer uma das santas mais veneradas, não só pelos italianos, mas até por pessoas do mundo inteiro. Santa Lutia ou Lúcia em português, que viveu na linda Sicília por volta do ano 300 d.C. A Sicília, a linda Sicília, banhada pelo mar Mediterrâneo. A Sicília, do Santuário de São Álfio, em Santálfio. A Sicília, do Santuário de São Álfio, em Santálfio. Do Santuário de Santa Rosalia, em Palermo. Do Corpo Incorrupto, de São Benedito, também na cidade de Palermo. Do Santuário de Nossa Senhora das Lágrimas, onde a Mãe de Deus chorou, em 1953, em Siracusa. E do Santuário de Santa Lutia, que vamos conhecer hoje, a patrona da elegante cidade de Siracusa, com sua bela orla marítima. E com seus monumentos e suas ruas históricas, lindamente enfeitadas, em honra de sua padroeira. Santa Lutia, Luzia em espanhol, Lúcia em inglês, Lúcia em português. Nasceu por volta do ano 283 da nossa era cristã, em Siracusa. Lutia significa iluminada, ou luz. Ela era a única filha de um casal nobre e de boas posses na época. Era, portanto, rica. Muito cedo ainda, Lutia perdeu o pai, ficando só com a sua mãe, Eutíquia, que educou sua amada filhinha nas artes e cultura da época, tendo em vista para ela um bom casamento. Por esse tempo, a mãe de Lutia havia prometido a mão de sua filha a um jovem nobre de Siracusa, chamado Valério, que a cortejava e ansiava tomá-la por esposa. Por volta do ano 303, tanto ela como sua mãe convertem-se ao catolicismo e são batizadas. Era ainda o tempo do Império Romano, que perseguia os cristãos e proibia a pregação, a oração e o culto público sob pena de prisão e morte para quem ousasse desobedecer a lei do Império. Naqueles tempos de trevas, de ódio a Deus e a Santa Fé Católica, os ferozes imperadores Diocleciano e Maximiano haviam emanado um érito de extermínio contra os cristãos em todo o Império, e os seguidores de Cristo morriam entre os mais terríveis tormentos. Os cristãos tinham de vencer enormes dificuldades e perigos para praticarem a sua fé e não tinham acesso a toda hora, tanto a pregação como aos sacramentos. E, no entanto, essa foi a época dos santos mais sublimes e extraordinários do cristianismo. Assim também, Lutia e sua mãe Eutíquia frequentavam as orações e o ensino cristão ocultamente com os demais fiéis. Lutia, em cujo coração ardia a chama do amor divino, crescia cada vez mais em sabedoria. Graça e quanto mais se entregava ao amor de Deus de todo o coração, sem restrição alguma, mais ainda cresciam nela os ardores do divino amor e mais e mais agia nela o Espírito Santo, produzindo o crescimento e a prática de todas as virtudes morais e espirituais, conferindo-lhe uma beleza espiritual excepcional. Música 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 Música